Eu vi o caminhão Eu também vi o cabeção Quando eu vi o barrigão Eu também vi o bigão Mas eu vi foi o rabão Eu só não vi aquela coisa Olha eu fui para a cidade despreocupado Quando cheguei na selva e um povoado Oi minha gente fiz um perguntado Responderam que a baleia que tinha chegado Eu fui para a cidade assim despreocupado Quando cheguei na selva e um povoado Oi minha gente fiz um perguntado Responderam que a baleia que tinha chegado Olha eu vi o cabeção Da baleia Eu nem vi o barrigão Da baleia Olha eu vi o bigão Da baleia Eu só não vi aquela coisa Gente da baleia Eu fui para a cidade despreocupado Quando cheguei na selva e um povoado Quando cheguei na selva e um povoado Quando cheguei na selva e um povoado Responderam que a baleia que tinha chegado Olha eu vi o cabeção Da baleia O que eu vi o barrigão Da baleia Olha eu vi o bigão Da baleia Eu também vi o rabão Da baleia Mas eu vi o cabeção Da baleia Eu também vi o barrigão Da baleia Eu também vi o bigão Da baleia Eu só não vi aquela coisa Vixe Da baleia Eita Rapaz, confusão na série Vê se o que a praça tá de boa Com a loucura da porra Vai 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 Vai